Vamos nessa então, você vai conferir com a gente aqui o grupo Cantando Serenata Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E o instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E o instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Para a gente ama, mesmo que o alcanza A gente ama, mesmo que o alcanza A gente ama, simplesmente ama Legenda Adriana Zanotto